E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa glofinha cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link e você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, se você postou 1 dólar você ganha 1,50, se você postou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor de postado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde cara, assim você deposita aí e eu te dou um brinde beleza, ilimitado, pode postar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você depois, por exemplo, 20 dólares você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquelas que em que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje, mais um dia aqui no CSGO.net. Lembrando a vocês, começo de vídeo já avisando, código amigo ativo, brindes estão sendo entregues, brindes estão sendo comprados. Então, utiliza e já faz o formato para garantir seu brinde bem top aí de 12 a 50 reais, dependendo de quanto você depositar. E, mano, eu tô com o M9, tô com o selinho da 1E aí. Óbvio, rapaziada. E, guys, hoje eu vim contar a triste história pra vocês de como eu perdi 500 reais ontem. Sim. E como o M9 ganhou 500 reais, né, M9? É. E, guys, seguinte. O M9, pra quem não sabe, saiu um vídeo ontem aí, velho. Ele é um dos caras mais cagados que tem no CSGO.net. O cara ganhou faca por 58 centavos. O cara já ganhou... Cara, assistam o vídeo aí, cara, que saiu ontem aí que vocês vão ver dos inscritos mais fortudos do CSGO.net. No mundo. E, guys, seguinte. Ontem eu tava em live e eu tava abrindo caixas em live e tinha uma faquinha, uma M9 Doppler que eu queria muito. Eu queria muito. E só que eu tava com, tipo assim, 500 dólares, ela era 330, eu não queria fazer upgrade com medo de perder o dinheiro e pá. E o M9, ele mandou... Eu vou mostrar o clipe pra vocês. E ele mandou um account, tipo assim, nada a ver. 1%. E eu falei, cara, se ganhar eu te dou uma faca. E olha só o que aconteceu. Passa. Confia, coloca 3 dólares naquela... Na, 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 lá que vem. Se ganhar eu te dou uma Gucci com 3 dólares na primeira vez, na moral. O quê? Pera aí. Se ganhar com 3 dólares primeiro eu te dou uma Gucci. Vou colocar até 4. Clipa aí, clipa aí. Clipa aí. Deixa eu clipar aqui, pera aí. Não. 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 Pera aí. Não. Não. Clipa aí, ó. Cês tão vendo, né? Não. 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 Guys, e simplesmente essas 3 histórias de como eu perdi 500 reais. Brincadeiras à parte, mano. M9 é gente boa pra caramba aí. Acho que essa daí foi a terceira facinha que você ganhou a minha ou foi a quarta, M9? Foi a terceira. Não, a segunda ficou. Não, que segunda, pô. Uma vez eu te dei uma Shadow Fade. Aí depois foi uma Shadow Marble Fade. Marble Fade. E teve uma Fade também. Teve uma Fade também. Que foi de uns trampos que você fez pra mim uma época lá, lembra? Ah, certo. E foi a terceira facinha que o M9 vai ganhar aí. Que eu vou pagar pra ele no final do mês. A gente já conversou. E, mano, o M9 é muito gente boa. É meu braço direito aí. É administrador do canal, né, velho? Dos caras que eu mais confio aí. Junto com o Celinho, o Oliver, o pessoal aí. E, mano, bem top. Fico feliz que ele tenha ganhado aí. Fico triste perder dinheiro. Mas é aquilo, né, mano? Acontece. Nunca mais desafio ninguém. É a segunda faca que eu perco já em menos de um mês. Uma foi... Na verdade, um pouquinho mais de um mês. Uma foi com o Mint, que a outra agora pôr pra ele. E é isso, cara. Nunca duvide do M9. Cara, dá pra aprofitar com um pouco de saldo, cara. Olha isso. Assista um vídeo de ontem, mano. E hoje a gente vai tentar ganhar aqui uma GUT. M9, você vai escolher a faca. Tem 30 dólar. A Cal é sua. Se você quiser, ajuda o Celinho. E você vai ter que fazer a gente ganhar uma faca com 30 dólar. Não, ele é o profissional. Eu deixo tudo com ele. É mesmo. É assim, mano. 30 dólar. Fala uma faca aí pra gente ganhar com 30 dólar. Ou uma luva, sei lá. Não, pô. Mas tu quer o quê, meu irmão? Eu quero sair com uma faca. Eu quero sair mais do que é 30 dólar. 30 dólar? Vamos começar, então, mais devagar. Beleza. Mais de leve, assim. Vai até uns 80 dólar. 80 dólar. Escolhe aí, então. Mal. Ah, mal. Qual? Ah, mano. Vai, vai. Essa é a GUT. Vai. Essa daqui da Case Harnet? Essa mesmo. Beleza. Quantos coloca? Vamos começar só pra testar aí. Coloca um dólar. Um dólar? Tá. 1,19 serve. Tinha que dar pra escrever, né? Valeu pelo follow. Alex mata um dólar, velho. A falta é vinte e primeira, tá ligado? Errei. Só que faltava. Aí, mano. Aí eu ia colocar o M9 no cativeiro e fazer ele jogar na loteria pra mim todo mês. Continua nela? Então, mano. Continua nela? Você acha que é? Você acha que é? É, vamos tentar nela, então. Mais uma. GUT. Case Harnet. Tá aqui. Era essa daqui? Não. Não, era essa daqui. Vai tudo com dólar ou vai com quantos? Vai com dólar. Vai. Bora lá. Vamos ver, guys. O M9 vai ser a gente fazer isso aí. Fazer a gente sair com uma faca hoje aqui. Tá pisando aqui ela ainda. Tenta mais uma. Mais uma? Beleza. Lembrando que a gente começou com trinta, qualquer vinte depositado, porque dez dólares de bônus do amigo, mais quinze por cento do nick. Qualquer coisa sem a gente trinta, de vinte dólares é profit. Tá. Deu ruim. Continua? É, suma aí. Bora. Lembrando, guys. Nem sempre se ganha, tá, cara? A gente é obrigado a ganhar, porque... Mais uma. Mais uma. Mais uma. Isso, isso. Quase ganha. Peraí, vai. Peraí. 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 Vai vir. Beleza. Confio. Ui, a velha tá ficando perto, hein, guys? Tá ficando perto, hein, guys? Vai ser um por cento ou dois? Dois, dois. Beleza. Opa, opa, opa. Quase, guys, quase. Vai ser na última. Vai ser na última, hein? Iii, já pensou na última. Taí, ó. Taí. Manos, 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 na moral cara, na moral cara, na moral velho, não dá velho, o M9 é o rei desse site cara, não dá velho, não dá não guys, mano, uma faca de 226 dólares com 38 centavos, o cara é o rei do site, tem como não dá, só uma pizza depois, é, depois eu mando uma, não dá cara, o cara é o rei do site, vai M9, 2 dólares, o que que a gente faz com os dois? Eu deixo por conta de vocês, vai Céline, escolhe uma skin aí, vai, com dois dólares, escolhe uma aí, Céline, eu não sei, cara, até que eu falo com um jogo ali, ó, Céline, você tem que fazer o seguinte, Céline, ó, você olha a skin e fala, eu quero aquela faca ali, olha aí, vê se alguma tira atenção, Falcons, Lauren, Falcons, Lauren, é essa daqui? Tá, você quer 0,2, Céline, também? É possível, é possível, mano, se a gente pegar mais uma faca aqui, mano, eu dou um mortal carpado se a gente pegar mais uma faca, na moral mesmo, velho. Olha o vídeo lá, assiste o vídeo lá do perfil do M9, cara, o cara ganhou uma faca 58 centavos, o cara ganhou uma Leonor com 2 centavos, cara, o cara é o rei, cara. Não, não tem como não, velho. Ah, não. Ah, não. Nossa, velho. Gente, vocês têm ideia que a gente, 20 dólares depositados, a gente tá saindo com 220, cara, na moral, velho. O cara fala que não dá pra aprofitar. Não dá pra aprofitar. Aí, ó. Ah, não? Não manda o link do seu perfil pra mim, meu nome, por favor, pra me mostrar aqui, pra quem não viu o vídeo, vou mostrar o vídeo. É, pra o nego falar que não dá, velho, não dá o quê? Será que vem, Selin? Na última, Selin. Vou até fazer com 0-10, hein? O engraçado é que quando ganhou ela foi rápida, você viu? Eu nunca tinha ganhado daquele jeito ali. Ela ainda é rápida. Ela foi rápida de novo, só que era pra eu. É, eu, normalmente, quando ela dá rápida, quando ela vai rápida assim, não. Não pega, não. E a última chance, guys, 10 centavos. Mano, se vir com 10 centavos, velho, na moral, eu faço um sorteio. Mano, cara. Se vir com 10 centavos, eu faço um sorteio, na moral. Ah, tá, achei que ia perder dinheiro de novo, cara. Guys, 30 dólares começados, 20 dólares de apostas, estamos saindo com 226. Muito top, cara. Nossa, não tem nem o que falar, cara. Obrigado, M9, pela calma. E, mano, o cara é o rei, velho. O cara é o rei do pouco saldo, velho. Vamos mostrar o perfil do M9 aí, guys. Ó, que susto, cara. Eles ficaram mandando besteira aí, velho. Manda aí pra gente. Sim. Que susto, M9. Na moral, vou deixar... Cadê o M9, cadê o M9? M9. Vou ganhar uma faca dessa pra mim também. M9, perfil, perfil M9. Alô? Ah, guys. Eu ia vou mostrar o vídeo também, é mais fácil, né, mano? Eu sou o Google. Guys, tá aqui, perfil do M9. Ele veio uma faquinha com 58 centavos. Pra quem quer saber mais sobre, assiste esse vídeo aqui. Acabei de postar esse vídeo, postei tarde hoje. Sobre o M9 e a outra inscrita aí que fez 2.400 dólares, gastando 63 dólares. Dá pra profitar muito, cara. É só você tentar arriscar e ter sorte, cara. Olha isso daqui, guys. E a faca ainda veio 80 dólares pra ele, cara. Pra quem... Deixa eu pegar aqui, a gente tem o M9. Mostrar que tem gente pra lá. É fake, tá ligado? É, ou não retirou, ou é... É, vai falar que o M9 é patrocinado agora, tá ligado? É isso aí que fala. É, mano, invejoso, não invejoso e cético. O cara que, o cara que, que é... Que não aceita quando alguém se dá bem, que alguém ganha alguma coisa. É, oi. Sempre, manda um oi, por favor. Sempre, sempre arruma desculpa, tá ligado? Você tá ligado nisso, né? Sim. Passei por você, passei por você. Você tá do CES aberto? Tá alguma coisa aberta, não tá? Ali, ó. Caralho, e aí. M9 aqui. Warrobots. E... Tá aqui, mano. Os inventários do M9. Faquinha dele aqui, pouco usada. E é isso, guys. Isso daqui tudo ele tirou lá. E, mano, você... Ah, você vai falar. O cara depositou 300 vezes, mano. O maluco depositou 3 vezes. 3 vezes. E olha lá, ainda... É. Na verdade, ainda foi de pouco saldo, mano. Foi 5 e 10 dólar, mano. É, mano, mano. Guys. Cara, vem no Discord aí. Quem quiser aí, fala com o M9, cara. É... Isso daqui você tirou lá também, M9? Não. Ah. Fala com o M9 aí. Isso daqui você tirou lá, que eu vi. Foi? Sim, o Taio... Isso daqui você tirou lá. Esse daqui você ganhou com 2 centavos, não foi? Quer ver? 4. Cadê? Não me engano, acho que foi 4 ou foi 8 centavos. Quer ver, guys? Isso aqui, ó. Eu tinha visto no perfil dele. Essa globa dele aqui, ó. Foi com... Ó, guys. Leonor. 9 centavos, cara. Leonor com 3 centavos, cara. Na moral, velho. Na moral. Headline com 3 centavos, cara. Nossa, mano. Assista um vídeo lá. Não vou dar spoiler, não. Assista os vídeos. É isso, guys. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva. Estamos sempre com uma faca de 220 dólares. Com 20 dólares aí, depois está 30 dólares aí com bônus, cara. Lembra de utilizar o código amigo aí para ganhar os 35% de bônus. E, mano, é claro, né, mano. Todos esses profits do M9 e da Gabi aí, pessoal, é com o meu código, né, mano? Que é o melhor código do site. Não tem outro não, cara. É, o que vai ajudar, pô. É ele que dá sorte, filho. Respeita. É nóis, guys. E é isso. Valeu. Um abraço para quem é still. Deixa aquele like. Se inscreva aí. Algum recado, Selim e M9? Não tenho nenhum. Oi, Selim? Eu não tenho nenhum depois disso aí, ó. Só M9. Não, e é isso. Quem quiser entrar no Discord aí, fala para o M9, quiser ajuda para aplicar e xeipede para o M9 também. Eu também estou aí para dar umas calmas, mas quem quiser loucura aí, velho, se vocês querem que eu traga... Eu estou pensando em fazer o que, guys? Toda semana depostar uma grana na minha conta secundária, porque eu gosto de depostar na conta secundária, né, porque tem muito rater que falar, não sei o que, conta e tal. E eu vou começar a depostar umas 3, 4 vezes por semana na conta secundária e ficar tentando pegar a faca e fazer um vídeo para vocês. O que vocês acham? Comentem aí. É nóis, valeu.